Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui é o KFALLEUGUDU E no vídeo de hoje, como vocês já podem ter lido na descrição Eu vou fazer um tutorial aqui sobre o guardião Ou guarda, guardiões do Legend Online Os falsos filhos, né? Bom, como sempre, eu vou começar a recomendar Não jogue Legend Online, porque é um jogo pay to win Primeiramente, eu vou tentar resumir aqui sobre os guardiões Mas parece que muita gente já fez o tutorial Eu olhei um pouquinho aqui, um pouquinho ali E pesquei algumas informações que o pessoal poderia ter feito resumidamente, certo? Mas, como alguns jogadores vieram falar que aprenderam a jogar E são o que são hoje, porque viram meus vídeos Eu agradeço, obrigado do fundo do meu coração Eu resolvi, né? Esse tutorial aqui estava me enchendo a cabeça Eu resolvi fazer... Tem um canal aqui chamado Dolly Games Que realmente, como vocês estão vendo na tela aqui, ó Ele também faz vídeos E o nome desse guardião é EuDaimon, certo? Então eu vou estar tentando resumir aqui Como é que faz pra pegar Referente sobre sexo do guardião Sobre as classes, etc, ok? Bom, antes de mais nada, como é que você faz pra conseguir o guardião? Vai liberar uma missão Como vocês podem estar vendo aqui nessa telinha Vai liberar essa missão aqui, né? Que é falar com o Deus Team E, como recompensa, você vai ganhar 7 fragmentos da marca do Deus E também vai ganhar 10 baús da habilidade do guardião, certo? Quando que libera essa missão? Gente, não faço a mínima ideia Talvez no 60, no 50, talvez lá no 30 Lá no level 20 Eu não sei, porque eu já sou level 80 e eu voltei a jogar há pouco tempo Ok? Mas esses pequenos detalhes eu vou estar evitando Quando você completa a missão, ele pede pra você falar com um NPC E seu personagem vai automático até o Deus Team Vai ter a missão aqui E você recebe lá os itens, ok? Quando você fizer essa seleção dos itens O que você vai fazer? Você simplesmente vai escolher o guarda Ok? E vai vir aqui e vai selecionar uma opção E você vai selecionar entre 3 tipos de guardião Que é um feiticeiro Um guerreiro e um arqueiro Ah, o que você recomenda? Pega o arqueiro, cara Pega o arqueiro, pega o arqueiro, pega o arqueiro Por quê? Cara, eu peguei o guarda aqui Que é o feiticeiro, o sacerdote de combate E véi, eu ainda tô nesse piso aqui Do guarda desejado Que é o segundo piso Eu não tô matando esse último aqui Porque falaram pra mim que pra não avançar muito rápido Que não era pra fazer Mas parece que vai ficando mais apelão E vai liberando as skills aqui De acordo com a quantidade de batalhas que você faz Então, acho que é um mito você atacar esse último aqui Ok? Pra que serve esse guarda? Ele era pra ser o seu filhinho Era pra ter um limite de 2 Se você fosse solteiro Se você fosse casado, você podia ter 4 filhos Com base no chinês Porém, não existe limite Ok? E quando você juntar 5 fragmentos Você vai poder convocar outro guarda E vai ser random E como ele não tem limite Você pode fazer aqui embaixo 5 telas E também tem o sacerdote de combate Que é o mago mais voltado pra Habilidades De Defensivas, né? Ou De cura E também tem o guardião Né? Do Deixa eu explicar pra vocês aqui Ó Essa daqui é uma habilidade de sacerdote Você vai ler ali, ó Tá escrito ali, ó Né? Habilidade do sacerdote Porém, tem um aqui Que é a habilidade do feiticeiro Da condenação Que é uma versão feminina Do sacerdote Né? Que é desse boneco aqui Desse guarda aqui Que eu tô Certo? Ou seja Esse negócio que o pessoal falou Ah, se vir com sexo feminino Masculino Vai mudar as habilidades Na verdade sim e não É... Porque não é o sexo do personagem Que faz mudar Mas sim o tipo dele Ou seja A classe dele Do mesmo jeito aqui Que eu tenho o cavaleiro sagrado Né? Que é o personagem guerreiro Vai ter outro tipo de cavaleiro Certo? E a arqueira, né? No caso eu tenho a arqueira Nesse personagem aqui Da Miss Né? Tenho dois arqueiros Que ele é o caçador do santuário E ele tem essas habilidades padrão Né? Algumas habilidades padrão Do... Do arqueiro Como eu já fui no vídeo Do Dolly Games lá E eu verifiquei É... O... A versão caçador do santuário masculino Né? É o Windy Ranger Né? Ou seja Provavelmente vai ser Caçador do vento Só que ele tem Todas as habilidades dele Ou as skills Elas são É... De veneno Né? De poison Certo? Então Né? É mais passivo Certo? É outra coisa também Aqui pra vocês É... Você vai poder fortalecer O guarda Você pode modificar o nome Somente uma única vez Se você quiser modificar de novo Você vai ter que pagar por diamante Não vinculado Então tome cuidado No nome que você vai colocar No seu guardião Tá bom? É... Sobre a referência aqui do... Do prioritário É pra você o... Mexer Como você vai ter uma lista Você pode estar priorizando Aqui ó Você pode estar colocando eles pra cima Aqui Se tiver terceiro Você... Que daí você deixa os quatro mais fortes aqui E faz a... O mix, né? Porque futuramente vai existir a arena Do... Do guard... Dos guardas, né? Ou do guardião Ou do guarda Entenda como você quiser Certo? Aqui do lado você tem os atributos do guarda É... Quando você clica aqui Em elevar É... Quanto mais forte o seu personagem Mais forte vai ser o seu guardião Em questão de porcentagem Esse elevar de level Ele chega no nível 10 Eu já vi E ele chega no nível 10 Você upa ele com sangue de Zeus Ah... Onde você vai conseguir Esse sangue de Zeus? Ali já tá escrito Toca dos dragões Toca do sacrifício lá E a loja Só que tá... Essa tradução aqui tá meio errada Ok? É... Você vai conseguir ele Na loja da arena Né? Ah... Eu vou dar uma mostrada aqui pra vocês Esse sangue do Zeus Ele é muito importante Pra você upar O teu guardião Você vai conseguir aqui Nessa primeira abinha Na loja da liga Ok? Você compra aqui ó Tá? Você compra aqui E vai upando Cada um é equivalente a 10 pontos Tá bom? Ainda aqui Nessa... Nesse guarda aqui Você vai ter Essa parte do elevar aqui É... Quando chegar a 10 Você vai ter 100% Ou seja Praticamente o poder do guarda Vai ser equivalente Ao seu Né? Ou seja Ele vai ter 100% A sua vida 100% O seu ataque Né? Que tem a porcentagem Então é um mito Você escolher o primeiro E vai ser mais forte Que os outros E néné 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 Ok? É... Recomendo Eu achei o feiticeiro aqui Desculpa se alguém gostou Do feiticeiro Eu achei bem ruim Pra matar os monstros Tá? Eu achei muito ruim mesmo É... Não tá matando Nem nada Quando você ver Clicar aqui em fortalecer Ah, mas é porque você não fortaleceu Cara Eu não tenho nada fortalecido Nesses dois arqueiros aqui Praticamente E ó E cara Tá sensacional Cara O ataque deles Tá muito monstruoso E eu achei muito ruim A parte Né? Tá tudo com... Deixa eu até voltar aqui Eu achei meio ruim Aqui ó Coloquei tudo magia Cara E não funciona Mas é porque meu arqueiro Também tá fraco Já que ele rouba um pouco Do ataque do meu arqueiro Né? Um pouco não Ele rouba É... A porcentagem Tá bom? Então aqui em equipamento Você pode fortalecer Você pode deixar o equipamento épico Mas é óbvio que vão vir algumas pedras Né? Futuramente Ou em evento Aí você pode tá purificando Você dá dois cliques Junta essa pedra grossa aqui Que você consegue Na GVG InterServidor Na loja do caos Na loja do batalha do deus Na loja do titas Mas provavelmente Essa daqui vai tá Aqui tem um custo de diamante Eu não sei se custa diamante Porque eu não tive essa pedra pra purificar Mas provavelmente Ele vai deixar igual A purificação Que tem aqui Dos itens de Nenjar Que isso daqui é pra fazer Outro vídeo Outro etc Né? Que tem aqui Quando você purifica Ele coloca Atributos a mais Aqui ó Que nem vocês tão vendo Né? Aí eu tenho água dourada Eu clico aqui em purificar Vem aqui os atributos E etc Tá bom? Deixa eu ver A questão Ainda aqui Tem a parte de inserção Que você vai inserir Gemas Né? Claro Eles mudaram Que nem aqui Agatha de vida Agatha de vida Etc Etc Mas é óbvio Que eles vão mudar O nome das pedras Agatha de magia Que nem lá Tem gema de magia Gema de não sei o que Aqui eles colocaram só Agatha Mas é tudo gema É tudo uma porqueria Certo? Essa é a parte Essa é a parte da inserção É óbvio Que o sacerdote Ataca com magia E o guerreiro Né? Ele ataca Com dano físico Ok? Tá aqui ó Tá aqui físico De resto é a mesma coisa É como se fosse Um personagem Duplicado Do seu herói Só que em uma versão Miniatura Bosta Ok? As habilidades É Você vai ganhar A princípio Pelo menos por dia Que eu tô ganhando Dez baús de habilidade Não sei até quando É Tem evento também Pra ganhar os baús de habilidade Mas eu vou ganhando aqui Praticamente Quase todo dia Não sei Acho que eu já abri O baú de hoje Ou de ontem Mas é Pega em evento Os baús aqui É Tinha um baú de habilidade Acho que aqui na missa Eu tenho bastante Baú de habilidade Aqui ó Baú de habilidade do guardião Né? Você Ganha Eu ganhei ele Ou também Você vem aqui na lojinha Clica aqui ó Guardião Você vem aqui E compra né Referente ao sacerdote Guerreiro Caçador E você compra por dez Diamantes E você pode comprar Por diamante vinculado Eu tenho bastante Diamante vinculado Porque eu fiz Algumas campanhas Né? Deixa eu ver se dá pra mostrar pra vocês E eu peguei esse prêmio De conclusão aqui ó Então Eu fiz todos Né? Então ó Eu ganhei aqui Brincando Não quero Eu fiz todos os CSS Com o vídeo do bug Que eu deixei lá no meu canal Né? E acabei pegando os diamantes Aí com isso daí Tá bom? É Voltando aqui Ainda no guard É Peguei as habilidades Você vem aqui em Aqui ó Em aprender Né? Essa habilidade eu ainda não tenho E é na sorte mesmo Você abriu o baú Vem na sorte Etc Etc Aí se for vindo a habilidade repetida Você vem clicar aqui em absorver Né? E pronto A passiva Você pode estar elevando E pode ir upando Você vai clicando aqui em elevar E ele eleva de maneira geral Aqui As resistências que tiver É Disponível Certo? É Essa parte que tá aqui Épico O que que acontece É um cristal da guerra também Que vai vir Em É Eventos Né? Eu peguei Acho que Dois E cada um vale dez pontos No evento da meia de natal Mas provavelmente Vai vir em eventos Ou Em outro tipo de lojinha Etc Vim como premiação Ou pra comprar por diamante Também Infelizmente No BR É assim O que que ele aumenta? Ele aumenta direto Esse Emblema da guerra Era como se fosse Um fortalecimento Do próprio Personagem Como vocês podem ver aqui Se eu aumentar um level Ele vai me dar Tudo isso daqui De ataque Entendeu? É como se fosse direto Imagine se isso daqui Fosse É Juntado Né? No próprio personagem Você não precisasse mais Depender de item Pra upar poder Se tivesse só que Juntar alguns cristais Que fosse Entre aspas Difíceis Mas eu acredito que um dia Vai chegar nesse nível Certo? Então acho que é isso Que eu tinha pra explicar Tá? Nessa parte aqui Do vídeo Sobre o tutorial Né? Do guardião Ou dos guardiões E é falso filho Né? Ou falso guardião Como vocês podem ter visto Aí que eu coloquei Porque o que que acontece A parte aqui do épico Ele não Ele nem mexeu Tá vendo? Então se você quiser Upar É tudo individual É uma Uma lambança Mas vocês percebam Que as vezes A parte de resistência Aqui ó Do cavaleiro Tem diferença Tá vendo? Até porque O que que acontece A resistência Você pode colocar Um Yanjar Pra combater Junto com ele Aumentando assim O poder Do seu ataque Ou da sua magia Ou da vida É do mesmo jeito Que você equipa Um Yanjar Pro teu personagem Teu personagem Acaba ganhando HP E as vezes Um pouquinho de ataque E defesas Aqui na lateral Aqui nas proteções Do atributo Que eu tenho Menos 200 em vento Por exemplo Né? Porque eu tô usando Um pet De choque Certo? Então o que que acontece Eu Sou negativado Pelos atributos dele Então o guarda Também vai ser negativado A questão de resistência Aqui ó Nessa lateral Aqui ó Ele tem menos 160 de choque Porque eu tô com Pet de água Né? Eu equipei um pet De água No No meu personagem Aqui no meu guarda Aqui no cavaleiro Eu não equipei nada Mas assim que eu equipar Um Yanjar de magia Por exemplo Ele vai aumentar a magia E vai perder Não vai perder o ataque Mas vai aumentar A questão da magia aqui E como o feiticeiro Depende de magia Eu vou Se eu tirar o pet De água lá O Yanjar de água Ele vai perder a magia Mas eu não gostei O ataque dele Está fraco Né? Pra questão da arena ali Eu não quero Prolongar muito Esse vídeo Porque esse vídeo Já ficou grande demais E o poder Que ele te dá Aqui é um poder falso Porque esse personagem Aqui Ele é muito fraco Ele toma dois tapas De alguns personagens Talvez quando ele tiver Level 10 E fortão Ele seja bom Né? Mas eu vou jogar Com um arqueirinho E etc Vou dar prioritário Ali pro arqueirinho Né? Porque eu não Curti muito Jogar com o feiticeiro E eu achei o feiticeiro Aqui Eu vou mostrar pra vocês Aqui nesse guarda desejado Esse bicho Que dá stun Eu achei muito ruim Né? Muito complicado E você também pode lutar Com quatro deles somente Eu tenho esses dois E talvez eu vou colocar Dois arqueiros Ou quatro arqueiros E só Ataque, 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 ataque Mas ainda Eu preciso Pegar mais pedras Mais fragmentos Eu preciso de mais cinco Né? Eu tenho só três aqui E aonde que eu consigo esse fragmento? Ou o evento Certo? Ou simplesmente Vindo aqui em convocar Guarda Escolhido Ele gasta cinco fragmentos Aí o que que eu faço? Eu dou um confirmar E ele me dá um guarda aleatório Claro, quantidade Não é qualidade Mas quanto mais dano Eu precisar pra matar os bichos E passar os pisos Aqui no guarda desejado Melhor E futuramente Você vai ter a sua arena Né? Você vai ter uma arena do guarda Aonde Você vai poder ganhar prêmios E vai poder enfrentar os outros guardas Talvez em modo direto E não necessariamente Em modo boot Tá bom? Então acho que era isso Que eu tinha pra falar do guarda O vídeo ficou bem curto Ficou bem resumido mesmo Né? Onde você consegue ele Pra que que ele serve Se ele te ajuda Se ele te atrapalha É... Eu acho que ele te ajuda Assim uns dez por cento Claro, o meu ainda Tá muito fraco Mas eu pretendo Pegar um outro arqueiro Né? E ficar com o filho Né? Ou o guardinha Pra ajudar aí Não vi necessidade Quem tem o feiticeiro forte Já E quiser postar ali Na questão de matar bicho Eu sou focado no ataque Então eu sou muito suspeito Pra falar Ah, qual que é o melhor Cara, pegue um que você Sinta necessidade Upe Pegue outro Experimente Mas até o momento Assim O que é interessante E o que é Funcional Pra mim E bacana É realmente O arqueiro É focar no ataque mesmo Quanto mais rápido Matar a pessoa Melhor E vamos ver aí Futuramente Ou até nos vídeos Do Dolly Game Né? Como que é a participação Que as vezes Todo mundo fala Ah, só fica o filho Da pessoa viva Ou o guarda da pessoa E a pessoa já tá morte De tão forte Que está Esse personagem Que é o guarda Ok? Então não se preocupe Com a questão do sexo Cada um é uma classe Diferente E o personagem Vem masculino Feminino As skills As skills são também Diferentes Pra cada um E você vai escolher O que melhor Lhe agrada E pra recomendar Eu recomendo o canal Aí Do Dolly Games Que vem muita coisa Atualizada Com referência Aos pets As skills As habilidades Ele As vezes você assistindo Ele você já sabe Como é que vai funcionar Certo? Referente ao Warthune Ou evento Ou alguma coisa nova E tudo mais Também teria o canal Do Mariland Mas eu não sei Como é que tá Se ele ainda existe Se ele ainda tá fazendo vídeo Etc Etc Mas No entanto É isso Certo? Aqui tá os filhos Você vê que tem O masculino E o feminino Mas cada um tem Uma skill Uma habilidade Diferenciada Porque a classe dele É diferente E não Simplesmente Ah é o sacerdote Aqui Que nem eu expliquei Pra vocês O sacerdote De combate Feminino Não Na verdade Ela é outra coisa Feiticeira De alguma coisa Segundo O que tava Na skill aqui Tá bom? Então é isso Se você gostou do vídeo Curte Compartilhe Se inscreve no canal Que em breve Futuros tutoriais Estarão Vindo Acho que o vídeo Ficou grande pra caramba Putz 18 minutos Espero que eu não tenha Repetido muita coisa Mais dúvidas Críticas Sugestões Deixem nos comentários Abaixo Provavelmente Deve ter muita gente Ainda com dúvida Ou vai ter Se não Assista o vídeo De novo Ok? Facebook.com Barra GuduGamer GuduGamer Of GuduOficial E no YouTube Né .com Barra GuduOficial Também Ok? Desculpa pela qualidade Ruim do vídeo Se o áudio ficou Horrível Se eu não consegui explicar E fiquei muito repetitivo Também E até o próximo vídeo E fui E até o próximo vídeo